Pô, esse barulho tava com esse barulho. Fomeu. 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 O que é isso? O que é isso? Que? 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 O que? Isabel? É니? É? Que? Não, eu, eu ativo. Não, não. Eu não quero fazer muito. Deu mesmo. O que é isso? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Você está aqui. Minha. 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 Ben, você. E aí, você está aqui. Eu não sei. Isso. Isso. Esse é um abraço. O que é isso? O que é isso? apa que você escreve pra Big Gem? é importante pra te ver aby ainda Filha Bens eu as bijabas! O que você deve ser? Não esquecer a gente acha que é isso também, a gente acha que tem que ser. A gente acha que tem que ser, você acha que tem que ser, você acha que tem que ser. Fazinha pela, fazinha pela, fazinha pela, fazinha pela, Bula, 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 Bula. Vamos ver, vamos ver, fazê-te a vida, vamos ver. Não, 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 não. é bem é é É, não é? Vem, não é? Sim Olha aí Olha aí Sim Se a pensar em um dia É Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Dê o cara lá, grâce o cara que é escase? Ficou, vai lá. O mundo ficou... Caio, fica aqui. Tome ou vídeo? Bem, para o vídeo, para você. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome, tome. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, olha. E também. Pedra, tá, querendo? Não. Ah, é isso. Olá, tá? Essa ela ia me. Tchau, vou. Olha, não se tira. Olha, olha. O que é que é que é que é que é? morreu 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 acolore um pouco mais Não, 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 não. é um é um a gente tem que fazer a gente tem que fazer Não, 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 não. Um abraço, um abraço, um abraço. o 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